Vamos resolver a integral mais difícil do mundo. Eu estava lá assistindo 3BlueUmbrawl, que é um site de matemática, um canal. Ele resolveu a questão mais difícil, da prova mais difícil, que foi a sexta questão. Eu vou resolver a anterior, a quinta, que definiu como UGG. Questão o quê? Repulsiva. Questão 4 é muito difícil, a outra mais difícil ainda, a outra difícil. Essa aqui, difícil também. E a quinta é UGG, já passa da definição de difícil. Temos aqui a prova mais difícil do mundo, vamos resolver o quê? A quinta questão. Então, vamos lá. Integral de 0 a 1 de ln de x mais 1 sobre x² mais 1. Bom, eu já testei várias formas de fazer isso e tem duas formas principais. Outras são loucas. Duas principais. Uma, um método totalmente diferenciado. E uma, que tem mais lógica, só que usa um pouco de mágica. Então, vou primeiro no método totalmente diferenciado. Vai ser bem útil você aprender isso, porque, caso apareça com integral corrupilante como essa, né? Você faz, defina f de t uma função como a integral de 0 a 1 de ln de xt mais 1 sobre x² mais 1. Tudo normal, né? Dx. Só muda esse t aí no meio, xt. Se t for igual a 1, temos o quê? ln de x mais 1 sobre x² mais 1. Então, f de 1 é a nossa integral que a gente quer calcular. Então, basicamente, eu vou encontrar f de 1. E aí, eu vou achar o resultado da nossa integral nossa. Simples, né? Mais ou menos. Já facilitou muito essa ideia. Mas, temos que fazer mais coisinhas. Eu vou dar um resumo do que eu vou fazer, pra você tentar fazer aí. Eu vou derivar f. Aí, vou sumir com ln. Aí, já sumi com uma coisa bem difícil, que é o ln, que tá atrapalhando tudo. E aí, depois, eu resolvo a integral sem o ln. Depois, integro de volta f'', acho f de t e aplico f de 1. Acho f1, acho a integral, como está aqui, no lado direito. Vamos lá. f' de t. É o quê? É só derivar, né? ddt. Estou derivando em t. De integral de 0 a 1. De ln de xt mais 1 sobre x² mais 1. dx. Essa derivada é dependente de t. E a integral depende de x. Então, eu posso jogar pra dentro, já que é independente. Aí, fica integral de 0 a 1. De derivada de dt. De ln. xt mais 1. Vezes 1 sobre x² mais 1 dx. É só derivar esse ln de xt mais 1. Como a derivada é em t, lembre do cálculo 2. É só... Se bem que essa questão é de cálculo 1, né? Então, quem está fazendo não fez cálculo 2. Considera que x é uma constante e t é uma função. Então, a derivada é o quê? Lembra a derivada do ln? Só passar a função pra baixo e deriva em cima. Então, passa a função que está dentro pra baixo. xt mais 1. E deriva em cima. Derivada de t vezes x é 1 vezes x. Mantenho o resto. Pronto. Já sumiu agora o ln. Ficou muito mais fácil. Aqui é o quê? Frações parciais, pô. Então, vamos lá. Isso aqui é a integral de a sobre xt mais 1. É uma função linear normal. Mais um bx mais c sobre x² mais 1. Que é o quê? Um polinômio de segundo grau sem raiz real. Regra 1 e regra 3 lá de frações parciais. Eu tenho dois vídeos aí. Você rever qualquer coisa. Vamos lá. Vamos encontrar as constantes. Fazendo ali o MMC, fica ax² mais 1. Mais bx mais c. Vezes xt mais 1. É igual a x. Pronto. Vamos por sistema normal. Abra tudo aí. ax² mais a mais bx quadrado t mais bx mais cxt mais c igual a x. Todos os termos que são quadráticos ficam juntos. Então, a mais b é igual a zero. Do outro lado não tem. Cuidado, né? A mais bt é igual a zero. Então, do outro lado não tem quadrático o termo. A é igual a menos bt. Já achamos uma correlação. Próximo. Termos lineares. Bx mais cxt mais cxt é igual a x. No outro lado eu tenho x, né? Então, excluindo x de ambos os lados, fica b mais ct é igual a 1. Próximo. Constantes a mais c igual a zero. Do outro lado não tem número, né? A mais c igual a zero. A igual a menos c. Mais a também é igual a menos bt. Então, quer dizer que c é igual a bt. Basta substituir na segunda equação agora. c é igual a bt. Então, fica b mais bt quadrado. Igual a 1. Botando b em evidência e passando o t quadrado mais 1 para o outro lado, fica b igual a 1 sobre t quadrado mais 1. Beleza. c é igual a bt. Então, c é igual a t sobre t quadrado mais 1. E a é igual a menos bt. Ou a é igual a menos c. Então, a é igual a menos t sobre t quadrado mais 1. Achei as constantes. Vamos voltar para a integral. Já está saindo, né? a sobre x t mais 1. Vamos lá. a é menos t sobre t quadrado mais 1. mais b. Mais bx mais c. Vamos lá. b é 1 sobre t quadrado mais 1. e c vai ter t quadrado mais 1 também. Então, já bota isso junto. Então, é bx, 1 vezes x, mais c. c é t sobre t quadrado mais 1. vezes, não esqueça lá, 1 sobre x quadrado mais 1. Então, ficamos com 3 integrais. menos t sobre t quadrado mais 1. 1 sobre x t mais 1. mais 1 sobre t quadrado mais 1. 1 sobre x quadrado mais 1. mais t sobre t quadrado mais 1. 1 sobre x quadrado mais 1. Três integrais, né? A primeira, lembre que a integral é tudo em x, dx, dx, dx. A primeira, temos o quê? 1 sobre x t mais 1. Essa integral é simples, né? É ln. É só você substituir x t mais 1 por u. Então, fica menos t sobre t quadrado mais 1. A integral dá 1 sobre t ln de x t mais 1. mais 1 sobre t quadrado mais 1. Ah, faltou o x aqui, ó. Isso aqui é x, né? x. Então, 1 sobre t quadrado mais 1. x sobre x quadrado mais 1. Qual é a integral disso? De x sobre x quadrado mais 1. Você chama x quadrado mais 1 de u. du vai ser 2x dx. A mesma coisa que x dx é du sobre 2. Então, fica du sobre 2 de 1 sobre u. Que é 1 meio de ln de u. Que é 1 meio de ln de x quadrado mais 1. É, não dá pra fazer todos os integrais aqui senão a gente passa 3 horas. ln de x quadrado mais 1. Mais t sobre t quadrado mais 1. Integral de 1 sobre x quadrado mais 1. Isso aí é arco tangente de x. Não esqueça que os limites é o que? De 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Do começo da questão, né? Então, fica de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. E tudo isso é o que? f linha de t. Lembra que isso aí é a derivada de f de t. Então, vamos lá. Vamos aplicar os números. Ó, já chegou a fase de aplicar os limites da integral. f linha de t é igual a Menos t sobre t quadrado mais 1 não tem, né? Porque a gente tá integrando em x, né? Então, t não mexe por enquanto. Vezes 1 sobre t. Então, corta aí. Então, fica menos 1 sobre t quadrado mais 1. ln de x t mais 1. Substitua x por 1. Fica ln de t mais 1. Agora, menos. Substitua x por 0. ln de 1, que é 0. Aí, próximo. Mais 1 sobre t quadrado mais 1. 1 meio ln de x quadrado mais 1. Substituindo por 1. 1 meio. ln de 2. Mais 1, 2, né? Mais t sobre t quadrado mais 1. Arco tangente de x. Substitua x por 1. Arco tangente de 1 é π sobre 4. Quando é que o arco tangente dá 1? Quando o tangente for π sobre 4, né? Pronto. Agora, integre f linha de t. Para achar f de t. f de t é igual a integral de 0 a t, né? Como se fosse indefinido. De menos 1 sobre t quadrado mais 1. ln de t mais 1. Mais 1 sobre t quadrado mais 1. Vezes 1 meio de ln de 2. Um número qualquer, né? Mais t sobre t quadrado mais 1. Vezes π sobre 4. f de t é o quê? Essa primeira integral é basicamente igual a primeira integral que a gente quer resolver, né? A integral mais difícil do mundo. E aí, ferrou, meu amigo. Calma, calma, calma. Resolva as outras integrais. Integral de 1 sobre t quadrado mais 1. É o quê? Arco tangente de t. Vezes aquele número ali, né? 1 meio, ln de 2. Arco tangente de t. Mais integral de t sobre t quadrado mais 1. A gente acabou de resolver isso com x, né? Dá 1 meio. ln de x quadrado mais 1. Oh, pensei tanto em x que coloquei x, né? Dá 1 meio, ln de t quadrado mais 1. Vezes o π sobre 4, que é o número que já tá aqui. Só mantém ele. Pronto, e agora essa última integral, a mais difícil de todas, né? Mantém ela. Só isso. Só faça isso. Menos integral de... Vou até colocar igual pra ficar bonito. ln de t mais 1 sobre t quadrado mais 1. De 0 a t. dt. Agora aplique f de 1 para que a gente possa encontrar a nossa integral. 1 meio, ln de 2. Arco tangente de 1. É π sobre 4. Mais 1 meio. ln de... t. Só que t quadrado mais 1. Só que t é igual a 1. Fica ln de 2. Vezes o nosso π sobre 4. Lembra que tá fora esse π sobre 4, hein? Menos essa integral de 0 a 1. Troquei t por 1. De ln de t mais 1 sobre t quadrado mais 1. Então, f de 1 é igual a 1 meio ln de π sobre 4, mais π sobre 8. Multiplicando aqui 1 meio por π sobre 4, né? π sobre 8 ln de 2. Dá π sobre 4 ln de 2. Menos a integral de 0 a 1 de ln de t mais 1 sobre t quadrado mais 1. Agora, perceba. Isso aí é f de 1. Como assim? Isso aí é f de 1. Vamos lá no começo. A gente não definiu f de t como ln de x t mais 1 sobre x quadrado mais 1. f de 1 seria o quê? ln de x mais 1 sobre x quadrado mais 1. É a mesma coisa aqui, só que com t. ln de t mais 1 sobre t quadrado mais 1. Então, isso é f de 1. Lembra que nas integrais não importa qual é a letra. Quando for uma só letra. Tipo, integral de 0 a 1 de u. É a mesma coisa que integral de 0 a 1 de x. Não importa a letra. Tá. Passando f de 1 para a esquerda, ficamos com 2f de 1. É igual a π sobre 4 ln de 2. f de 1. Logo, f de 1 é igual a π sobre 8 ln de 2. E f de 1, como eu disse no começo da questão, é a resposta da nossa integral. π sobre 8 ln de 2. E aí, o que vocês acharam? Calma que tem agora a solução mágica. Sempre tem, né? Em todos os meus vídeos eu faço a integral normal e depois faço uma solução mágica. Então, olha em quantos minutos eu faço essa. Integral de 0 a 1 de ln de x mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Faça x igual a tangente de θ. Essa seria uma solução mais fácil, né? O que x quadrado mais 1 a gente foi ensinado de que isso aí é uma substituição trigonométrica, né? Escolhendo x igual a tangente de θ vezes a. Então, dx é o que é secante ao quadrado. Pronto. Ops! Não esqueça dos limites. De 0 a 1 tem que trocar, né? Já que a gente trocou de variável. Quando x é igual a 0, né? 0 é igual a tangente de θ. Quando é que acontece isso? Theta é igual a 0. E 1 é igual a tangente de θ. Quando acontece isso, θ é igual a π sobre 4. Então, fica π sobre 4 ln de x mais 1. ln de tangente de θ mais 1. Sobre x quadrado mais 1. Secante ao quadrado. Pois fica tangente ao quadrado mais 1. Que é uma identidade trigonométrica. Que é igual a secante ao quadrado de θ. E dx é secante ao quadrado de θ. Cortou, cortou. Opa, tá ficando simples, né? Integral de 0 a π sobre 4. De ln de tangente de θ mais 1. Não muito simples. A pessoa normal ia parar aqui. Dizendo, pô, meu método não deu certo. Mas calma. Calma. Vamos abrir esse tangente. Tem como? Tem, claro. Integral de 0 a π sobre 4. De ln de seno sobre cosseno. Tangente, né? Aí, se é o que? Faço uma MC. Fica o que? ln de seno de θ mais cosseno de θ sobre cosseno de θ. Pode até dividir você pra perceber que é a mesma coisa, né? Fica seno de θ sobre cosseno de θ. Tangente mais cosseno sobre cosseno 1. Tá. Ficou mais fácil? Ficou. Porque a gente tem a famosa identidade ln da divisão é igual à subtração dos ln. ln de seno de θ mais cosseno de θ sobre cosseno de θ é ln de seno de θ mais cosseno de θ. menos ln de cosseno de θ. Aí tá mais fácil. Só que seno de θ mais cosseno de θ ainda complica. Vamos lá. Seno de θ mais cosseno de θ. Use a redução trigonométrica. Como assim? Transforme em uma coisa só. Eu vou transformar em cosseno. Por quê? Porque a segunda integral é cosseno. Então seria uma boa. Quando é que cosseno de A mais B vira seno θ mais cosseno de θ? Ah, primeiro que não pode, né? É sempre sinal trocado. A fórmula, né? Então, cosseno de A menos B vira o quê? Cosseno A. Cosseno B. Menos seno B. Seno A. E isso tem que ser igual a cosseno θ mais seno θ. Só mudei a ordem ali, né? Tanto faz. Bom, a gente define A como θ. Já tá meio óbvio, né? Aí fica o quê? Cosseno θ. Cosseno B. Menos seno θ. Seno B. Tem que ser igual a cosseno θ mais seno θ. Bom, a única forma de acontecer isso é cosseno B sendo 1. E seno B sendo 1. Ou aqui é mais, né? Porque é o sinal trocado. Mas, quando é que cosseno B é 1 e seno B é 1? Não existe. Eu sei que existe um número na qual cosseno B é igual a seno B. Já ajuda, né? Que é em B igual a π sobre 4. Fica cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Já ajudou, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Então, colocamos B como π sobre 4. Fica cosseno θ. Cosseno π sobre 4. 1 sobre raiz de 2. Seno θ. Seno π sobre 4. 1 sobre raiz de 2. Botando em evidência, a gente descobriu que cosseno A, cosseno θ, menos B, π sobre 4, é igual a 1 sobre raiz de 2. Cosseno θ mais seno θ. É quase o que a gente queria. A gente queria cosseno θ mais seno θ. É só multiplicar isso aqui por raiz de 2. Raiz de 2 cosseno de θ menos π sobre 4 é igual a cosseno θ mais seno θ. Que identidade louca, hein? Já conhecia essa identidade? É. Então, basta substituir integral de 0π sobre 4 de ln de cosseno θ mais seno θ, que é raiz de 2 cosseno de θ menos π sobre 4. Menos ln do cosseno. Eu vou tentar gastar poucas linhas, porque o parte já está no máximo de linhas. Muito cálculo, né? Nunca cheguei a esse valor. ln de cosseno θ, beleza. Aqui a gente usa a fórmula do produto, né? O produto dos ln é igual a soma. Então fica a integral de 0 a π sobre 4. ln de raiz de 2 mais ln de cosseno de θ menos π sobre 4 menos ln de cosseno θ dθ. A primeira integral é o que? ln de raiz de 2 fica a gente está integrando em θ. ln de raiz de 2 θ que é igual a ln de raiz de 2 é ln de 2 elevado a 1 meio que é a mesma coisa que 1 meio e a linha de 2. Pode cortar para fora a potência. É outra propriedade. 1 meio de ln de 2 e θ é π sobre 4. Então fica π sobre 8 ln de 2. Hum! Você já ouviu falar desse número, né? É a resposta da integral. só que aí você pensa ainda sobra 2 termos como é que você já respondeu a integral? Bom, esses 2 termos vão dar 0. Um cancela o outro eles são iguais. quer ver? Não acredita? Vamos desenhar eles. Cosseno de θ menos π sobre 4 vamos desenhar 1, 0 aqui ele vale quanto? Cosseno de 0 menos π sobre 4 cosseno de menos π sobre 4 pela identidade ele é par fica cosseno de π sobre 4 que é raiz de 2 sobre 2 pronto. Cosseno de π sobre 4 colocando aqui, né? Fica cosseno de π sobre 4 menos π sobre 4 que é cosseno de 0 que é 1 então é basicamente isso a integral. já a outra cosseno de θ é mais fácil de fazer o desenho, né? Cosseno de 0 fica em 1 cosseno de π sobre 4 fica em raiz de 2 sobre 2 eu quero fazer igualzinho pra vocês perceberem. Você percebe que são áreas iguais um da esquerda pra direita e outro da direita pra esquerda é a mesma coisa que você calcular a largura de um papel começando da esquerda e terminando da direita e calcular a largura de um papel começando da direita e terminando pra esquerda dá o mesmo comprimento. Então aqui vai dar a mesma área i2 igual a i3 aqui, ó i2 igual a i3 log 2 menos i3 é 0 então ficamos com π sobre 8 ln de 2 mais 0 π sobre 8 ln de 2 é a nossa resposta da integral olha aí se não foi mais fácil só demorou mais tempo com aquela identidade caso você soubesse fosse um louco soubesse já aquela identidade saia em um segundo aí você prefere, né? escolher por qual caminho ir mas os dois levam ao mesmo local π sobre 8 ln de 2 essa foi a nossa integral mais difícil do mundo se você gostou curte, comente deixe o like valeu a todos e aí e aí Vamos lá.